Oiê, tudo joinha? Vídeo novo aqui no ar pra vocês, vídeo novo começando agora e daquele jeitinho que vocês gostam, de indicações, exatamente, de indicações. Mas antes de irmos em frente, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, como eu sempre aproveito a oportunidade pra mandar beijo. E hoje o beijo vai especialmente pra vocês que tem mandado e-mails pra gente, que tem pedido conteúdos, que tem sugerido temas, vocês estão ajudando a gente a fazer esse canal. Então, nosso, muito obrigada pra vocês. Beijo meu, beijo da rei. Eu não tô me despedindo ainda, manda beijo aí. Beijo. Eu só queria aproveitar esse momento pra fazer isso mesmo. Então, depois da abertura a gente já vai direto pro vídeo e eu falo com vocês no final, tá bom? A Cor Púrpura Filme antigo do ano de 1985, baseado no livro de Alice Walker, gostoso de assistir e que vai mexer completamente com a sua mente e seu emocional, por sua história forte e tocante. Claro que o livro é mais intenso e melhor, porém o filme vale a pena assistir também, sem falar que a direção é de Steven Spielberg. Preciso dizer mais alguma coisa? A Cor Púrpura é uma história de racismo, opressão, a história contra os momentos da vida de Sally, por 40 anos. Uma mulher que foi tratada de forma cruel por seu pai, inclusive em abusos e entregue a outro, que a fez viver momentos terríveis em sua vida. Mas independente de toda a dor vivida por ela e decepção, nada destruiu o sonho e esperança em reencontrar sua irmã Nettie na África. O filme trata de liberdade feminina e luta pela sobrevivência, e prepara-se para conferir a ilustre interpretação de duas feras, Upi Goldberg e Oprah Winfrey, trazendo também seu carisma e talento. Para quem gosta de filmes intensos com uma história forte, A Cor Púrpura é um deles. Você consegue acreditar que ele teve 11 indicações ao Oscar e não ganhou nenhuma, o que foi com certeza uma grande justiça. No filme faltou muito mais conteúdos que somente no livro você poderá sentir. Mas por mais que Steven Spielberg desvida os conteúdos mais complexos e escuros que a trama lhe permite, o diretor compensa sua narrativa com momentos de ternura e repletos de emoção, sem exagerar no melodrama. Se vale a pena conferir o filme, sim, vale a pena e vale a pena também ler o livro, com certeza bem mais ainda. Fica aí hoje essa dica que pode ser de um filme já ultrapassado para algumas pessoas, mas uma bela relíquia para quem ainda não assistiu ou já. E você, já teve o prazer de ler ou assistir A Cor Púrpura? Comenta aqui embaixo. Onde assistir? Youtube, Netflix, recentemente estava passando ele até na Globo, já passou na madrugada. Quem gosta de corujar pode ser surpreendida com o filme sendo transmitido. Mas já sabe, não encontrando, pede help, estamos aqui para isso. O filme de hoje foi indicado por uma das nossas escritas, a Cota, aproveitando o nosso super obrigada, tá? Um belíssimo filme dramático, comovente e angustiante, do ano de 2019, francês. O filme conta a história de duas mulheres que, por décadas, mantiveram o amor delas em segredo de todos. Para muitos, como amigos e familiares, elas eram apenas amigas e vizinhas. Nina e Madô, duas mulheres aposentadas, que finalmente tomam a decisão de se assumirem, se mudando para Roma, em busca de irem viver a vida delas sem mais ninguém para atrapalhar. E uma das maiores decisões seria vender os apartamentos e Nina abrir o jogo com sua filha e seu neto. A questão é exatamente a falta de coragem, o medo do que vão pensar, dizer e julgar. E em função disso, ela acaba também não tendo coragem de confessar para Madô, que não falou a verdade para sua família. E é aí que toda a história dá início dramaticamente. Quando, ao saírem para a lavanderia, Madô acaba reencontrando o corretor responsável pela venda dos apartamentos e acaba sabendo que Nina desistiu de o fazer, sem ter lhe dito absolutamente nada. E agora, sem pensar duas vezes, ela questiona, cobra e deixa claro o quanto ficou decepcionada. Uma mentira que alterou a vida completamente das duas. Quando, ao sentir essa pressão completa, Nina sofre um AVC. Sim, e uma das sequelas é não poder falar mais. Ficando aos cuidados de uma enfermeira contratada por sua filha, Nina é vigiada 24 horas por dia. E a mesma não gosta muito da presença diária de Madô. Na verdade, há uma leve desconfiança de que há algo errado naquela relação entre elas. Percebendo que a tal enfermeira pode atrapalhar a vida de ambas, Madô, que quer cuidar de Nina, vai se oferecendo para ficar com ela para sua filha. Por gratidão, ela aceita a ajuda de Madô. Mas, determinado dia, chegando bem cedo na casa de sua mãe, ela vê uma cena que pode acabar com toda a história de amor delas. E, ah, chega de spoiler, não acha? Um amor clandestino de anos. Acontecimentos inesperados que podem mudar tudo. Principalmente quando a filha de Nina decide proibir as visitas de Madô, achando não fazer mais bem para sua mãe, após chegar certo dia e as pegar dormindo abraçadas. Será que elas vão suportar essa distância? O silêncio de Madô pode ter encerrado um lindo amor com medo dos julgamentos da sua filha e seu neto? Duas mulheres que envelheceram ocultando o amor delas por medo. E agora precisam encontrar mais forças para que não as afastem. E você, ao assistir, será que não sentirá aflição? Bom, nesse filme, o amor incondicional das duas é posto à prova. Filme super recomendado para essa semana para vocês. Já sabem, tendo dificuldade para achar no YouTube, peçam help. Nosso contato está aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Essas foram as indicações de hoje, como sempre. Esperamos que vocês tenham curtido. Dicas, sugestões, já sabem, o e-mail está aqui embaixo. Não tem erro, tá bom? Então, beijo meu de novo, beijo da rede novo, beijo do Vigia que está chegando aí, sempre querendo participar dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, Vigia. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti